Oi gente, meu nome é Laudicea, aqui do canal Lauderapia Produços Caseiros e hoje trago pra vocês essa economia doméstica. Gente, vocês tem 600ml de óleo em casa? Vocês tem 150g de soda? Então vamos fazer 10 pedaços de sabão glicerinado? Esse sabão, gente, só tem um ingrediente adicional, só tem um ingrediente opcional, tá? Uma receita econômica, uma receita rentável e lucrativa. Se vocês querem aprender essa receita, o passo a passo bem certinho, então fique agora com o passo a passo aqui nesse vídeo. Vamos parar de conversa e bora pra receita. Bora lá? Oi gente, agora à noite, porque durante o dia eu não pude fazer essa receita, pessoal. Porque tá muito quente aqui, né? Novidade, eu dizer isso mais no canal, mas tá muito quente. Gente, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é coco. Minha esposa, ele tá meio dodói, né? A gente comprou uns coco pra ele. Aí eu achei tão bonitinho os coco, que o que que eu fiz? Eu peguei a furadeira, furei os coco, que é uma sugestão pra vocês. Vou fazer, plantar, fazer tipo um jarrinho nele. Eu vou furar mais aqui dos lados também. Aproveitar, ele vai ficar seco, né? Depois vai ficar preto essa casca, mas bem dura, né? Vocês vão acompanhar comigo, porque isso aqui vai servir como decoração aqui pro canal. Aí, então, gente, sem possibilidade, sem chance, sabe? De fazer sabão durante o dia. Mas vamos fazer agora à noite, então. Aqui, eu tenho 600 ml de óleo, óleo de fritura. Esse óleo, gente, aquele óleo de pastelaria, tá? Aquele óleo bem escuro, bem saturado. Eu ainda não coei ele, tá? Ele tá bem sujinho, ó. Bom, né? Justamente, porque como é pastelaria, né? Frita pastel, essas coisas. Aí, fica aqui a sujeirinha. E eu vou colocar aqui pra completar. Porque tem que ter gordura animal, tá, gente? Senão não dá certo. Então, vamos colocar aqui até completar um litro, tá? Ó, 400 de sebo. Sebo de boi, tá? Aí, agora, a gente vai aqui coar. A minha soda tá descansando ali há mais de uma hora, tá, gente? É a soda com a porcentagem de 96,99. É a que eu faço, é a que eu indico pra sabão de álcool, tá? Tanto glicerinado como em pedaço. É o que eu indico. Então, é 150 gramas de soda, 300 ml de água em temperatura ambiente. Tá ali esfriando já há algum tempo, tá? E a gente vai fazer aqui, gente, o sabão glicerinado. Lá, eu tenho um óleo ali que não dá certo pra nada. Esse óleo de pastelaria, gente, é ótimo pra fazer sabão glicerinado. E também ele é ótimo pra fazer pasta brilho-alumínio. É uma beleza, gente. É tudo de bom, tá? E é fácil de fazer. Vocês têm poucos ingredientes em casa, gostam de receitas pequenas. Lá, eu gosto de receita pequena. Eu gosto de sabão de álcool. Mas é porque vocês colocam muita coisa dentro do sabão de álcool. Traz uma receita com poucos ingredientes. Gente, esse sabão aqui só vai um ingrediente adicional, tá? Só um ingrediente opcional, tá? Se você quiser colocar ele, você coloca. E ele vai ficar um sabão glicerinado. Se você não quiser colocar ele, o seu sabão vai ficar glicerinado. Se você colocar ele, o seu sabão vai ficar mais glicerinado. E ainda protegendo mais as nossas mãos. E protegendo mais a fibra das nossas roupas. Porque ele é muito bom pra maciar a fibra das roupas. E também ele vai dar mais brilho nas panelas. O que é esse ingrediente? Vão fazer o sabão. E eu vou mostrar pra vocês o ingrediente que vai entrar nele. Apenas esse ingrediente. O restante é o tradicional. Gente, é o nosso óleo com sebo. O álcool, a soda, tá? Então, bora lá. Vamos lá, então? Começar ele? Então, bora lá. Aqui já tem, né? Vamos colocar o álcool, né? Qual é o álcool, gente? O álcool que eu tô usando é o álcool etanol. Queira ou não, tá? O álcool etanol sempre sai mais barato pra gente, né? Então, a gente vai usar o produto que sai mais barato pra nós economizar em casa, né? 700 ml eu vou colocar aqui de álcool, tá? 700 ml de álcool etanol. Aqui tá a minha máscara. Vamos colocar ela aqui. Vamos colocar o álcool aqui. Lá, o óleo tava morno? Não. E o sebo? O sebo a gente tem que mornar ele sim, tá, gente? Tem que deixar ele um pouquinho quentinho, porque a gente tem que dissolver o sebo, tá? E o sebo ele só dissolve no fogo, tá? Apesar que aqui tá tão quente que a gente dissolve até no sol. Aí você mexe aqui, ó. E a gente já vai colocar a soda. Lembrando a vocês que aqui tem 150 gramas de soda. Eu dissolvi em 300 ml de água em temperatura ambiente. Não passo a porcentagem de soda líquida, nem a soda 70%, por esse tipo de sabão requer uma soda de boa qualidade. Você vai observar que ele vai mudar de cor, tá, gente? É quando ele entra no processo de sapodificação, tá? Aqui, tá, nessa minha garrafinha térmica, eu já tenho 10 colheres de sopa de açúcar, tá? 10 colheres de sopa de açúcar. Aonde eu dissolvi esse açúcar? Em 300 ml de água que eu levei ao fogo, né? Quando ela desmanchou o açúcar, eu coloquei aqui. Então, essa água tá quente, tá morna. Tá, gente? Tá um morno bem esperto, tá? Observa que ele tá bem escuro. É porque ele já tá entrando no processo de sapodificação, tá, gente? Tá vendo? Olha aqui. Aí, o processo de sapodificação é... Aí, agora a gente abre aqui, tá? E vamos colocar essa calda. Essa glicerina caseira. Lembrando mais uma vez a vocês que a nossa glicerina foi feita com 300 ml de água e 10 colheres de sopa de açúcar. Então, lá, qual é o produto adicional, produto opcional que você colocou na receita? Gente, é o açúcar, tá? Se vocês fizerem essa receita sem o açúcar, ele vai virar um sabão glicerinado também. Mas, se você fizer com o açúcar, ele vai virar um produto, um sabão glicerinado, mas um produto com mais qualidade, como eu falei pra vocês, tá? Porque o açúcar ajuda a deixar o sabão mais transparente, né, mais glicerinado e ajuda, como eu falei, nas fibras, nas roupas, nas suas mãos. Ele ajuda na... da brilho nas panelas. Então, o açúcar aqui, gente, é o único produto opcional. Pra vocês saberem que o sabão glicerinado não é obrigatoriamente vocês usarem o açúcar em todas as receitas, não, tá? Mas, entra como uma opção boa, maravilhosa. É quando você coloca o açúcar, você mexe bem, tá? Quando você coloca a calda, pra ele voltar a ficar bem transparente de novo, a gente colocar nas forminhas. Ó, mas continua saponificado, tá? Ó. Lá, ó, essa... esse sabão já é sabão. Vocês param aqui, ó, já é sabão. Aí, pode colocar numa forminha única? Pode, tá, gente? Pode colocar numa forminha única. E você vai colocar na individual? Vou, gente. Vou colocar na individual pra ficar mais bonitinha aqui pro vídeo, tá? Uma receita pequena, né? Mas que a gente vai ver rentabilidade nessa receita. Vou colocar 10 forminhas. Vamos ver se a gente vai encher as 10 forminhas. Lembrando a você que você só tinha 600ml de óleo, tá, gente? Deixa eu passar mais vocês aqui pra vocês verem todinho. Vocês, lembrando a vocês que você só tem 600ml de óleo. Lá, o que é que não dá certo fazer com óleo? Olha, ó, só com óleo não dá certo, tá? Tem que ter a gordura animal pra dar consistência ao seu sabão. Fechou aqui. Nós já vem com ele nas forminhas. Opa! Quase que derramava. Gente, um pacote de sabão no supermercado é 5 barrinhas de 180g, né? Não é isso mesmo que eu tô falando? Tô certa? Então, gente. Aqui, se vocês quiserem, foi dois pacotes. E tenho certeza que com mais de 180g, tá? Aqui tem mais de 900g de sabão. Isso aqui, gente, com toda certeza absoluta. Teve um aqui que encheu demais. Deixa eu passar ele pra cá. Eles, desde crianças, tem que aprender a dividir, tá? Ó. Vamos deixar tudo bonitinho. Tudo certinho. Tá? Cada um, com o seu cada um. Mas que cada um seja justo. Ó. Muito bem. Agora eles vão ficar tudo bonitinho por igual. Olha aqui. Vou rifar um álcool, tá? Só pra tirar essa esponinha. Tem umas que não sai mais, porque já tá ventando aqui, né? Já tá endurecendo. Então, aqui, gente. Coisa mais fácil do mundo, né? Teve dificuldade? Não. Teve gasto? Não. Foi rápido? Foi. Foi fácil? Foi também, gente. Muito fácil. Amanhã eu volto com vocês, que é a noite, né? Mas amanhã eu volto com vocês, pra gente tirar eles tudo da forma. Pra gente pesar eles. E pra gente fazer aquele belíssimo teste da espuma. Então, gente. Fica aí que eu volto já. Gente, aqui tá o resultado do nosso sabão. Olha só. Esse sabão, antes de eu ir dormir, gente, ele tava tão duro. Bem durinho mesmo. Esse sabão ficou super firme. Lá, esse sabão derrete na água. Não, gente. Esse sabão aqui, o sabão de álcool. Aí é que não derrete na água. Olha só. Gente, olha que lindeza. Ah, aqui é a glicerina dele, tá, gente? Não é só da glicerina. Não arde a mão, tá? Olha só que lindeza. Um cheiro tão bom ele. Ó. Vamos tirar todos eles aqui da forma. Enquanto eu tô tirando ele da forma, eu já tô pesando ele aqui, tá, gente? Vamos pesar logo ele aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. O peso dele. O vídeozinho pesando. Muita qualidade, viu, gente? Muita qualidade mesmo. Com poucos ingredientes, né? O tempo de cura desse sábado é três semanas, tá, gente? Como qualquer outro sabão caseiro. Todos eles com a glicerinazinha no fundo. É sinal que ele tá bem glicerinado mesmo, tá? Dez colheres de açúcar é bastante açúcar, viu, gente? Lá, eu não quero que fique essa aguinha no fundo. Essa não é uma água, não. É uma glicerina mesmo. Não quero que fique. Aí vocês colocam menos açúcar. Cinco colheres, tá? Esse sabão aqui é um sabão de açúcar. Sabão de álcool com açúcar. Tanto que só foi adicional, só foi o açúcar, né? Tá vendo, gente? Como eu digo pra vocês, não perde aquele óleo saturado que você tinha em casa, não, tá? Não perde ele, não, porque você pode fazer sabão com esse óleo, tá, gente? Olha só. Dez pedaços de sabão. Olha o tanto que ele me rendeu, tá? Com muita qualidade, muita potência e muita rentabilidade mesmo. Olha aqui. Isso tudo de sabão, um óleo que ninguém dá nada por ele, né? Ninguém dá nada pelo óleo saturado, né? Mas tá aqui ele mostrando que faz alguma coisa assim, tá? Ele transforma-se nessa lindeza de sabão. Ó. Sabão super glicerinado. Vamos ver se ele espuma, né? Porque o óleo também é saturado, o povo diz que não espuma, né? Então vamos ver. Botei até muita água aqui. Olha, gente, minha água aqui não tem nada. Vou mostrar pra vocês. Ficou tão lindo eles. Tô precisando de uma barra de doce, ó. Minha água não tem nada, minha bucha não tem nada. Esse sabão, gente, não tem o quê? Ele não tem... Acho que ele tem umas doze horas de pronto, tá? Olha só que lindeza. Esse sabão com óleo saturado, ele fica tão bonito. Ó. Lau, esse sabão, a gente plastifica ele assim que a gente tira da forminha, assim que tira da forminha, tá, gente? Tirou ele da forminha, já plastifica logo ele. Pra você manter essa corzinha glicerinada, linda e maravilhosa. E a espuma? E aí, o que vocês acham? Ele espuma, gente? Espuma sim. Ele tem muita espuma, ele tem muita qualidade, ele tem muita rentabilidade. Esse sabão é tudo de bom. Então você com apenas 600 ml de óleo e 400 ml de sebo e 150 gramas de soda, você vai fazer tudo isso de sabão. Olha só que lindeza. Potência, qualidade e rentabilidade. Gostou desse vídeo? Se gostou, já deixa aquele like, compartilha, comenta. Se você é novo no canal e ainda não se inscreveu, então se inscreve aí no canal. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Gente, olha só. Só uma passadinha, viu? Ó. Tudo de bom. Tempo de cura? Três semanas. Tchau. Tchau. Tchau.